É pá, assim, mas mapas da cidade, tu também já não conduzias na cidade de mapa, não é? Em 2012 fiz uma viagem na Califórnia, fiz a costa toda da Califórnia, pá, e estive em São Francisco três dias e posso dizer que me vi grego para arranjar um mapa de estradas da Califórnia. Mas você não tem GPS? Tem. Então, mas eu quero um mapa, menino. Quero abrir um mapa no carro e ver a estrada e riscar para onde vou. Bem, ele era tipo o Alien, estás vendo? E lá consegui o mapa, que é sempre no lugar do pendura. Tá. E agora fiz uma viagem de autocaravana em dezembro e levei o mapa das estradas. Pá, porque vês o todo, não é? Tipo, pá. E riscas, menino. Escreves aqui a fixa, fazes a bolinha. Pá. Ser um bocado old school, mas acho que há coisas que nunca vão desaparecer totalmente. Tchau, tchau. Tchau.